Um estudo internacional aponta as consequências da elevação da maré. A estimativa é que em 2050 o nível do mar em Santos esteja 18 centímetros mais alto. O nível do mar em Santos deverá ficar 18 centímetros mais alto até 2050. Isso não quer dizer que áreas como a zona noroeste vão ficar o tempo inteiro submersas. Mas se hoje, quando há ressaca, as águas chegam à Avenida da Orla, com um nível mais alto, os prédios da praia seriam facilmente atingidos. Os dados fazem parte do projeto Metrópole, uma pesquisa desenvolvida no país sobre o impacto da elevação das marés devido às mudanças climáticas. Pesquisadores se reuniram com a população em um workshop para discutir os números e apontar soluções para diminuir o impacto. Uma das coisas que estamos apresentando aqui são experiências, até fotografias de outros países, porque outros países têm também problema de elevação do nível do mar. Aqui no caso do Brasil, recém que estão começando essa conscientização de que o nível do mar pode ser um problema grave. O aumento do nível do mar pode acontecer por fatores climáticos, como as altas temperaturas. Variações das marés também contribuem para o aumento. Santos faz parte de um grupo seleto de cidades no mundo, na qual a equipe estudou nos últimos dois anos. Além da cidade na Baixada, outras duas no mundo participam. Um modelo desenvolvido nos Estados Unidos, que também está sendo aplicado em outras duas áreas do projeto, porque este é um projeto internacional com Inglaterra e Estados Unidos. Um em Celsi, que fica no sul da Inglaterra, e outro em Broward County, que está na Florida. Escolhemos Santos porque estão melhor organizados, têm particularmente a base de dados que nós precisamos, como IPTU e outros dados bem organizados. Então a aplicação do modelo foi relativamente fácil. Em dezembro, os pesquisadores se reunirão novamente. Vamos ter os novos cenários de custos ou perdas já com adaptação. E pela experiência que tivemos na Inglaterra e nos Estados Unidos, ainda existem perdas econômicas, danos, só que são bem menores.